Bom dia para todos nós queridos ouvintes, está cá, é, pre... E... Está vendo que eu estou andando aí, estou querendo mudar, é... É o que, dona Lúcia? Estou querendo mudar. Ah, você está querendo mudar? De país, de casa, de bairro, de cidade... Personalidade, estava cá muito nervosa ultimamente. Eu estou sentindo a sua voz no tom, um pouco mais preocupado. Ela deu até bom dia. É, deu bom dia, até geralmente a senhora fala que é bom dia o cacete, né? Não, verdade, mas eu estava cá me perguntando se eu devo manter essa personalidade, não sei se está me levando alguma coisa, e eu quero mudar, mas está difícil, viu? É mesmo, dona Lúcia? A verdade é que... Qual a primeira dificuldade que a senhora tem em mudar a sua personalidade? É eu ser o que você não é. Exatamente. Porque às vezes as pessoas falam assim, é, porque você tem que mudar, você tem que mudar, porque você não é... Mas às vezes a personalidade da pessoa não é difícil de mudar. É isso mesmo. Não tem aquela música? Eu nasci assim, assim vou ficar, posso tomar o defeito, mas é meu jeito, não vou mudar. Não é verdade? É verdade, dona Lúcia. E posso falar, para mim não é a mesma coisa, sem a senhora me xingando, para mim... Então vai à merda! Ah, vai te cantar, devolva-me um bom dia! Devolva-me um bom dia, quero que você vá à merda. Estou cá querendo me dê, é mesmo que eu vá à merda, pronto. Tá bom, dona Lúcia. Ah, ela está de volta, nossa portuguesinha. Oh, dona Lúcia. Está tudo bem com a senhora, tirando esse conflito interno que a senhora está vivendo aí? É isso, é que eu posso falar uma coisa, então é uma coisa difícil na vida, envelhecer, não é verdade? É, isso é verdade. Se bem que tem duas partes, sim, e a gente fala, ei, porque envelhecer é ruim, primeiro que tem que cagar, agradecemos, estamos ficando velhos porque estamos a cá. É isso aí. Estamos vivos, não é verdade? Estamos vivendo a vida. Vivendo a vida, é claro que tem uns que vivem mais ruim, melhor, pior, depende muito, por exemplo, saúde. Se quer ficar velho sem saúde, aí é, olha... Aí eu vou te falar, hein? É difícil, mas tudo relativo ao que você fez com o seu corpo. É isso aí. Como você cuidou do seu corpo, de sua alma, para que você tenha uma velhice saudável, porque senão... E como é que a senhora está passando a sua velhice, dona Lúcia? Olha, por causa de velho, minha coisa que estou bem, não estou com a saúde boa, tenho minhas coisas, tenho. Tem, tem, tem. Qual a principal dificuldade que a senhora tem hoje como idosa? É, mas o corpo não acompanha a cabeça da gente, até, por exemplo, eu fico pensando, eu não tenho, o meu corpo não acompanha a minha cabeça, eu sou mais nova de cabeça. Mas o corpo não acompanha uma coisa que me deixa pela vida, que eu... Não tem jeito, mas é... Olha, eu tenho um pouquinho de vergonha de falar, mas é uma verdade. Não, pode falar, dona Lúcia, não tem problema. Uma das coisas que mais incomoda é tu se esperrar e mijar. É, realmente é um problema. A gente perde o controle. A gente perde o controle. Como é que está, gajo? A gente perde o controle. E é difícil isso, dá uma raiva, porque... Já vai sair um pouquinho de xixi. Você continua em surinária. É, dona Lúcia. A senhora já fez pompoarismo? É uma técnica que se usa. Eu não sei o que é que é. E você passa a ter um controle maior da coisinha. É porque é um músculo, né? Fala no ouvido dela como é que é. Como é que funciona o pompoarismo? O pompoarismo, a senhora vai pegar uns pezinhos e colocar na... Menina nova é muito bom, mas... Você está querendo falar da verdade? Sim, é como se ela estivesse fazendo um crossfit. É como... Você está querendo dizer que é um crossfit... Como é que é? Crossfit. Crossfit de pipeca? Sim, sim, sim. Para deixar ela bombada. Eu nunca vi, mas parece que são os pezinhos, né? Tem aí, Tadeu, o pezinho? Como é que é? Deve ser pezinho, né? Deve ser pesos para fazer o pompoarismo, né? E é verdade. E aí? Vamos esperar aí. Como é que eu ponho lá dentro o pezinho para pompoarismo? Eu, de verdade, não sei falar mais. Eu acho que pega e deve ficar apertando o músculo, né? Caramba, olha que legal. E é grande, né? Vem aí, eu vou cá, velho. Aqui, dona Lourdes, ó. Pezinho para pompoarismo, ó. É isso aqui? É isso aí, ó. Ah, peraí, coloca lá. Ó, tem 32... Ó, 20 gramas, 32... 45, 57, 70. Gramas? Você está cabrindo? Sim, sim, sim. Imagina, e gramas? Não, e eu tenho... Do jeito que eu estou, tenho que levantar o altar e isso aqui. O que? Vou pegar o altar daqueles de musculação para levantar do jeito que eu estou flácida. E é verdade, não tem vergonha de cá falar, Ari. Não, não tem vergonha nenhuma, mas é... Eu tenho uma branca, porque tudo vai desbaixando, né? É. A gente vai ficando flácidas. É isso aí. E os peitos, por exemplo, olha cá. Aí, ó. Se eu não usar sutiã, não deve ir onde vai isso. Para mim, para mim, posso falar os seus peitos com todo respeito. É com todo respeito, dona Lourdes. São muito bonitos. Ora, pois, eu até agradeço, mas de verdade, se eu tiver sutiã, eu não tenho ouvido. Eu duvido, gente. A gravidade faz o seu trabalho, né? Não, gravidade não. A cá está bonitinha, não está aqui em pé. Está bonitinha. É porque eu dei um nó. Peraí. Toma, dá assim. Está assim para dar nó. Dona Lourdes. E a gente vai envelhecendo aqui, a capa, todas essas dobras aqui. Está vendo? Isso é ruim. Estou vendo, é. E a gente, quando é mais novinha, a carne tem rinha, tudo durinho, bonitinho, né? Aqui as dobrinhas é cá, fica aqui o pneuzinho. E lá embaixo também fica tudo bom. Fica tudo. Então, tenta fazer pompoarismo. Tenta fazer, tenta fazer, dona Lourdes. Depois a gente fala. Se a senhora quiser, eu até compro os pezinhos para a senhora e a senhora tenta. Tem na chupi. Mas, como é que faz e coloca... Tem na chupi? Menina, não vai lá. Tem na chupi? É. Aproveita que dia 11 do 11 vai ter uma grande oferta lá na chupi. É. Se quiser patrocinar a gente, inclusive, também. É, é verdade. Vai ser legal. Vai ser legal. Mas eu não sei como que usa isso. Dona Lourdes, a senhora coloca e fica tentando segurar. Faz de conta que é minha boca. Faz de conta que é minha boca. Pois, ó. Aí prende, ó. Aperta. Aí, é verdade. É, é, é. E aí vai apertando. E aí você vai tendo um controle maior, né? Dona Lourdes, se a senhora quiser fazer agora, sem o pezinho. Tenta fazer, tenta contrair. Tenta contrair, dona Lourdes. Tenta contrair. Tá conseguindo? É verdade, é verdade. Então, é aí, ó. E aí é treino, né? Ó, 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 tô conseguindo. E tá conseguindo, Dona Lourdes. É verdade. Aí, ó, aí, ó. E eu vou tentar. É, porque ela cria músculo, ela fica mais firme, né? É, é. E é porque não dá. E eu tenho a barra muito planca. E eu quando estacar tomando banho, é terrível. É, mas por que, Dona Lourdes? Eu estacar tomando banho. Tá, tá. E aí eu tô me esfregando com o sabonete normal. E aí eu olho e eu fico olhando pra baixo e eu fico... Eu fico a boada. Mas por que, Dona Lourdes? Parece uma raia. E aí, é verdade. Mas, ó, faz o exercício. Depois, aí, com o whey também. Toma o whey. Toma... Deixa ela, ó, trincando. Isso. Vai deixar ela trincada. Mais? Beijo, Dona Lourdes. Tchau. Quero café! Quero café!